começou começou tá valendo dica especial aqui na telinha de selecionar facção selecionar pode ser qualquer facção seleciona um aqui qualquer aí você digita igual manhinha de gta e s g e aí aparece aqui a unicig você digita no teclado normal olha aí g r e h g e apareceu sim renegade então r e n e g a d e apareceu os renegados olha aí cara assim você libera as facções e depois bota no nos comentários aqui da sala para mim pôr na descrição do vídeo o entendeu a ditada digitado já o nome das facções do cara tem que escrever entendeu os códigos o nome do vídeo lá códigos especiais para liberar facções aí eu acho que nem gringo tem isso baca exclusivo e esses aí agora vai entrar para o canal isso é esse parabéns pelo teu primeiro vídeo e deixar um agradecimento aí alguma coisa não não precisa não e é